Estradas inundadas, deslizamentos de terra e árvores derrubadas. Este é o cenário no sul da Califórnia, que já não era atingido por uma tempestade tropical há 84 anos. O ciclone Hillary, dirige-se agora para norte, já acionou os alertas em seis estados norte-americanos. As previsões apontam para inundações contínuas potencialmente fatais e localmente catastróficas.